Não vou mais me submeter Querendo seu beijo e querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou com uma vergonha na cara Mas desijo toda vez que te vejo Mais um som com a qualidade de vinho gravações Vinho gravações O rei dos paridões É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E aí quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou com uma vergonha na cara Mas desisto toda vez que te vejo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Mais um sol com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Tem uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Cê conserta a conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu adoro quando eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar o pouco Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Eu tenho a solução E deixe você ficar pensando em mim Vai, vai E quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Mais um sol com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Eu tenho a solução E deixe você ficar pensando em mim Vai, vai E quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Clica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Clica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Vá! Sucesso Tracy! Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo a hora, tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Eu já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Prosto de lei de moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois, quem sabe faz aê, vai, vai E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, é sequência de love em si E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, é sequência de love em si Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Tô indo na sua casa conversar sem roupa E é que eu te deixo a hora, tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Eu já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Prosto de lei de moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, é sequência de love em si E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, é sequência de love em si Seu corpo suado e você por cima, por cima de mim E quando eu te encontrar, é sequência de love em si Pra cima, vai, vai E quando eu te encontrar, é sequência de love em si Eu conheci uma americana lá na vaguejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosa E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Vem com a zero, um We made it up, we made it up Surra de swing Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Eu conheci uma americana lá na vaguejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosa E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Vem com a zero, um We made it up, we made it up É pra dançar forra e não Em nome de ABC, certe elemento E pode chamar de acidente Ó espalha que eu não presto E pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É um passatempo que nunca passou Mas eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É um passatempo que nunca passou Mas eu sou com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É um passatempo que nunca passou Eu tô cantando pra vocês Eu disse vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente Quem sabe faz aí Vai, vai, vai E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Tu vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando Tu vem jogando Vem, vem sentando Tu vem sentando Oh, oh, oh Vem fazer o voo Mais um show com a qualidade Eu disse vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando Tu vem sentando Oh, oh, oh Senta pra sentando pra vocês Vem, pajarão Repetório do voo